Deus salvou o mundo de tal maneira que Seu Filho Jesus enviou Tem o trago e trato da condenação Que revela e não vem mais nos propôs o mundo Jesus veio e você é o Deus, obedeceu E amou-te, 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 amou-te a descer E derramou Seu sangue e purificação O Deus divino usando a redenção Assim podemos ter direto acesso ao Pai Sem comunhão viver até Jesus voltar Examina a Ti mesmo Tens gozado desta salvação Com ainda essa presença Em meio a Tua própria ilusão Vem agora Tua filha Vem agora Tua filha Que entrega sobre o Seu altar Cada hora é decisiva Jesus disse logo com volta Vem agora Tua filha Que entrega sobre o Seu altar Que entrega sobre o Seu altar Cada hora é decisiva Jesus disse logo com volta Amém.